Eu vou falar de fertilidade, feminina e masculina, né? E, André, nós vamos trazer alguns aspectos sobre alimentação, sobre metabolismo como um todo, sobre o environment, o meio ambiente, sobre o que está acontecendo no mundo e sobre pontuar alguns nutrientes que são importantes para que as coisas aconteçam, né? Então, eu quero começar, André, aproveitar que eu estou aqui no meu spa e falar de algo que a gente fala muito aqui e que é tema do teu livro, né? Que foi publicado no ano passado, um livro maravilhoso que eu debulei de cabo a rabo porque é um assunto que me choca muito há tanto tempo e que nós pouco temos a fazer a respeito de algumas coisas, né? Aqui, a gente já há anos, né, André, a gente recebe as pessoas aqui pensando sempre em dar saúde ao máximo possível e a consequência disso é a pessoa emagrecer, melhorar a pressão arterial e tal e dar saúde. E eu julgo que uma das coisas mais diferenciadas que a gente consegue fazer aqui é o fluxo da eliminação, ajudar no fluxo da alimentação, de tentar aprimorar o processo de detoxificação que tão dificilmente acontece no dia a dia, né? Porque no dia a dia nós temos a alimentação provocando um trabalho para o nosso corpo em que o corpo tem essa obrigação de assimilar, né? Ou seja, no momento que eu estou assimilando, não estou destoxificando e aí posteriormente eu tenho essa chance, né, de aquilo que não selecionei e entrou infelizmente entrou, eu tenho como eliminar ou aquilo que eu ingeria mais, né? Acaba sendo liquefeito para poder ir embora e algumas outras coisas que a gente faz aqui e algumas das coisas que a gente faz aqui é provocar, né? É tentar puxar para a corrente sanguínea algumas toxinas e fazer com que ela seja eliminada via pele, via fezes, via urina em procedimentos que dificilmente a gente faz na clínica, né? Porque precisamos de um fluxo, né? Não adianta eu pegar e tentar destoxificar no meio de um ambiente intoxicante às vezes até mais perigoso de fazer então eu julgo que ambientes controlados onde a gente tenha começo, meio e fim, ou seja, saiba exatamente o momento de dar aquela limpeza no intestino saiba exatamente o momento de sugar, aqueles tentar quelar, puxar esse material tóxico a gente faz de uma forma controlada mas eu quero daí puxar para ti, né? esse assado porque aqui eu posso amanhã eu vou até mostrar numa live aqui pela segunda vez a minha palestra no spa que é uma palestra especial eu falo de coisas que normalmente eu não falo e eu mostro as evidências para os clientes do spa do que está acontecendo, né? do nível de toxicidade e outras coisas e aqui eu mostro a toxicidade estudos, as pessoas vão ver amanhã as referências e não são poucas, né? associando a toxicidade de metais tóxicos de plásticos de derivados de petróleo e de poluentes persistentes com Parkinson e com Alzheimer então eu foco muito nisso aqui porque as pessoas que vêm aqui elas já vêm ou com algum problema ou querendo muito prevenir algum problema e o que assombra muitas pessoas são as doenças neurodegenerativas aquela coisa que afeta o cérebro em que possa chegar algum momento que ela perca a capacidade de fazer as suas funções sozinhas ou então algum momento em que ela já não possa nem escolher mais por ela ou seja, eu já estou desconectado do mundo mas não posso escolher ir embora desse mundo, né? esse é um caso muito triste então eu mostro aqui essa correlação e obviamente há uma correlação desses metais tóxicos e de outros poluentes e principalmente dos plásticos sendo disruptores desregulando o sistema hormonal isso acontece com muita frequência e é uma coisa que ninguém toca nesse assunto e o Teorivo aborda de forma incrível, né? Léa além de risco de câncer de Parkinson de Alzheimer mas tu fez uma uma das maiores revisões que eu já tinha visto sobre o tema e esse tema além de afetar câncer doenças degenerativas autoimunes afeta significativamente também obviamente por alterar a fisiologia hormonal a fertilidade feminina e masculina? Sim, sim Vitor eu até arrisco a dizer que talvez para as próximas gerações esse seja de todos os efeitos dos disruptores endócrinos como você comentou aí talvez seja o mais o que mais vai atingir diretamente a população a gente já tem hoje Vitor eu tenho a pós em São Paulo em nutrição materno infantil e eu sempre falo isso para os meus alunos dentro da nutrição materno infantil quem trabalha na área de fertilidade ou de infertilidade provavelmente vai ser a pessoa que mais vai ter cliente nesses próximos anos nós já temos assim alguns dados no livro eu coloco muito por exemplo que a qualidade do sêmen declina 1% a cada ano né? eu coloco algumas referências existem muitas referências se a gente parar Vitor para pensar só nesse aspecto se a gente pensar a longo prazo em medidas de saúde pública mesmo para a população se hoje a gente tem um percentual muito grande de homens e mulheres inférteis principalmente dessa causa desconhecida né? que é o que talvez até me doa mais porque você não tem um diagnóstico médico e você também não é gravida se a gente parar para pensar só esse dado de 1% declinando da qualidade do sêmen a cada ano se a gente pensar daqui a 20 anos se hoje nós já temos um número de homens inférteis muito prevalente cada vez mais prevalente essa incidência a gente tem que pensar nisso com muita seriedade o que que eu entendo sobre os disruptores endócrinos eu entrei no doutorado comecei a estudar disruptores endócrinos o bisfenol A que é o mais estudado inclusive mas eu estudei o bisfenol A do ponto de vista cardiovascular só que como eu fiz e foi assim a gente quis fazer isso justamente porque do ponto de vista endócrino a evidência é muito forte nós não temos dúvida o que que o bisfenol A excitatos orgânico fosforado todos os outros disruptores endócrinos esses nervosatos da vida o que que eles fazem no corpo do ponto de vista endócrino então tanto a questão do risco do câncer de vários tipos de câncer ovário próstata mama quanto a própria questão da alteração da menina com a menarca precoce telarca precoce uma série de evidências que a gente tem mas eu quis mostrar do ponto de vista cardiovascular porque isso é evidência assim você não tinha um estudo que mostrasse comprovasse o que que o disruptor endócrino poderia causar do ponto de vista cardiovascular o que a gente mostrou Vitor extrapolou o ponto de vista cardiovascular a gente mostrou lá no artigo e você talvez até já tenha lido esse artigo porque quando eu lancei o livro o artigo ainda não estava em vias de publicação então eu dei um spoiler lá mas qualquer um que colocar no PubMed freaks vai pegar meus quatro artigos relacionados a isso e o que a gente mostrou lá é que o bisfenol A levou até dano no DNA levou uma copitócea levou a quebra do DNA da célula da horta então isso a gente extrapola e quando a gente traz aqui para o nosso assunto infertilidade ou fertilidade por exemplo aquele monte de evidência que eu li de artigo que eu li para escrever o livro a gente mostra o que que os disruptores endócrinos aumentam o estresse oxidativo e a gente sabe que o estresse oxidativo essa exacerbação do estresse oxidativo está na gênese de todas essas doenças que você acabou de falar aí inclusive a infertilidade então o disruptor endócrino ele leva a infertilidade obviamente quem deram que o único problema nosso fosse o disruptor endócrino porque além disso a gente tem as pessoas comendo mal então todo esse processo que você falou no início de detoxificação natural do corpo já é prejudicado a gente sabe que por mecanismos epigenéticos nós somos o que os nossos bisavós comeram então existe aí três gerações de gestação que vão interferir no que a gente é então se a gente parar para pensar os nossos filhos os nossos bisavós comeram muito melhor do que nós comemos quando a gente era criança ou adolescente então a médio a médio e longo prazo quando a gente para para pensar na questão da infertilidade então aí o bislenol leva e os disruptores endócrinos todos a uma série de alterações desde qualidade dos gametas diminuição da qualidade dos gametas femininos masculinos apoptose celular o mesmo dano que ele faz lá na cela da horta no meu estudo ele também vai fazendo o DNA do homem no gameta masculino no óvulo no número de folículos ovarianos ele aumenta tem estudos que mostram que aumenta o número de folículos ovarianos atrésicos diminui o número de folículos primordiais só isso aí já leva a infertilidade e leva a infertilidade então assim quando a gente soma tudo isso a gente tem que entender que o ambiente esse environment que você falou no início ele está contribuindo para as estatísticas que a gente tem aí e se a gente não parar de alguma maneira se as pessoas não tiverem acesso a essa informação começar a entender que o que a gente come a maquiagem que a gente passa a tinta a tinta que a gente põe no cabelo assim como o plástico que está lá cobrindo aquela fruta que você compra às vezes até mais cara porque ela foi selecionada assim como os agrotóxicos e tudo o resto que a gente faz o uso de medicamentos enfim tudo isso sim está interferindo e no ponto de vista da fertilidade voltando à resposta da sua pergunta acho que talvez seja o mais impactante e o mais trágico a médio e longo prazo é muito trágico se hoje a gente tem tanto conhecido nós sofrendo pela questão do sonho de ter um filho essa é uma coisa que tende a se agravar se a gente continuar do jeito que a gente está pois é e é triste porque a gente tem assim isso como um dos problemas né André olha que loucura ou seja se a gente parar para pensar o que mais gera estresse oxidativo a falta de uma alimentação que contém a suficiente quantidade de antioxidantes e o alimento de hoje da nossa bisavó já mudou completamente olha o contexto então digamos que a pessoa resolva comer adequadamente não eu vou comer saudável será que a comida saudável dela vai ter com suficiência os nutrientes que já houveram no passado que a gente já sabe que é humanamente impossível a gente esperar isso né tem estudos comparando o alimento do passado com o de agora mostrando que a gente tem nos últimos 40 anos uma redução drástica de mais de 50% da densidade nutricional nos vegetais pela monocultura né pela forma de plantar exatamente então assim esse é um problema né dos metais tóxicos dos restos de plástico e eu já quero dar algumas dicas aqui que a Andrea daria melhor que eu mas assim o primeiro é tentar obviamente evitar né a gente já pra encerrar esse primeiro assunto que a gente tem bastante coisa pra falar sobre as toxinas ambientais a gente tem mais de 3 milhões de toxinas ambientais catalogadas 3 milhões e dessas 3 milhões nós temos 3 mil e 200 alguma coisa que são produzidas em larga escala ou seja a gente tem muito contato com toxinas ambientais que são verdadeiros extraterrestres pro nosso corpo ele não sabe o que que é isso e se ele não sabe o que que é isso esperar que ele saiba como lidar com isso e destoxificar isso é jogar uma corrolita russa literalmente não o corpo sabe destoxificar não tudo bem sabe sabe destoxificar o alimento ele não sabe destoxificar aquilo que ele não consegue reconhecer como agente agressor e se ele não consegue reconhecer eu tenho os prós e os contras porque se na quantidade de toxina que a gente tem em contato o não reconhecimento evita que eu esteja mais inflamado do que eu já estou normalmente só que o não reconhecimento leva essas estruturas a se agregarem se acumularem em espaços dentro do nosso corpo desde por exemplo o chumbo 90% do chumbo do nosso corpo está depositado nos ossos a quantidade de gente que tem osteoporose e osteopenia e nunca nem parou para avaliar se tem uma contaminação com chumbo é gigantesca o mercúrio 80% vai se acumular no cérebro e a pessoa está lá com as amálgomas dentárias não avalia fora nós temos outras formas de contaminação com o mercúrio as pessoas continuam ali intoxicadas e não sabem às vezes nós temos pessoas que tem alguma deficiência algum grau de deficiência transtorno mental que só pelo fato de provocar uma saída sugar isso diminuir os estoques disso a pessoa tem melhores parciais então assim esse é um dos problemas que a gente trouxe para vocês aqui primeira coisa é evitar eu acho que vale que a gente dá duas dicas importantes né André tem dois aplicativos que não funcionam no Brasil mas assim com produtos brasileiros normalmente mas com produtos americanos eles funcionam muito bem e eles colocam ali os níveis de toxinas dos produtos que a gente coloca na nossa pele na pele do bebê no cabelo do bebê na pasta de dente e tal um deles chama healthy healthy living eu não vou repetir gente então qualquer coisa vocês assistam novamente depois disso healthy living living tá e o outro dos dois são americanos né o outro é o think dirty think dirty os dois aplicativos vocês colocam ali o QR code do produto de beleza ou então o nome e tal que eles pesquisam e entregam ali uma lista extensa né do grau de toxicidade de cada um daqueles agentes que eu repito ninguém nem eu nem André ninguém consegue decorar aquela quantidade de agentes que tem ali não adianta falar mas será que isso aqui faz bem ou não tem uns 50 nomes de coisas ali em cada produto que a gente não consegue nem saber de onde veio porque são códigos e nem teria tempo pra ficar olhando então ele faz essa avaliação desses dois aplicativos e quanto aos plásticos né André eu acho que vale tu ressaltar aquilo que eu fiquei sabendo por ti da maior fonte de contaminação com parabenos hoje com bisfenol hoje que eu acho que é uma novidade para as pessoas quero que tu conte e evitar as coisas de plástico teoricamente é o plástico mais fino que a gente conhece como um grande problema a grande questão é que eu quero que Andréia passe esse parecer para vocês aí né que evitar o plástico como um todo deveria ser uma norma nossa porque Andréia não é só aquele plásticozinho que vai estar ali eu tenho um por exemplo vou mostrar aqui tá lá escrito assim livre de BPA que já é um bom negócio né mas e aí será que está livre de BPA Andréia as pessoas às vezes esquentam mamadeira de beber no micro-ondas ou em qualquer lugar e botam naquela mamadeira ou no micro-ondas pior ainda não por causa do micro-ondas só mas para esquentar a mamadeira aquele plástico ali deixam aqui no spa a gente deixa as garrafinhas vou mostrar aqui a gente deixa as garrafinhas de vidro para que as pessoas então elas tenham já esse hábito de carregar água no vidro né e isso livre de BPA isso aqui ó gente ó vem essas esses selinhos aqui ó tá matéria-prima em tritã livre de BPA resistente a odor tá bom mas Andréia conta pro pessoal aí que esse negócio de livre de BPA como é que funciona quando você falou aí sobre o que mais tem o que mais talvez tenha contaminado quando a gente pensa em plástico hoje eu já falo plásticos porque é um mundo de plásticos a gente tem como plastificante que são soluções que ficam ali dando uma dando uma flexibilidade vamos dizer assim ao plástico são mais de 300 tipos de pistas então o bisphenol é a mais estudada mas a gente tem inúmeros outros e toda vez que a gente estuda a gente vai conhecendo mais e mais a indústria Vitor então quando a gente só fazer um parêntese antes de entrar na indústria eu acho que quando eu comecei o doutorado que eu comecei o processo de escrever o projeto pra entrar eu lia muito firmemente em todos os papers que a maior fonte de contaminação do humano com o bisphenol A é a alimentação porque a gente come o que está contaminado o bisphenol ele é uma molécula muito volátil então sabidamente se você aquece ou se você resfria bruscamente você libera o bisphenol A porém ao longo do tempo lendo os argumentos eu fui percebendo que não é só a variação de temperatura ele é tão volátil Vitor que pelo tempo de exposição do alimento ele pode reagir com o ácido abate do alimento mesmo que você tenha existido ou resfriado então se você aquela fruta selecionada na embalagem que fica ali por um tempo é bem provável que esse pH essa alteração de pH vai fazer com que o bisphenol vai migrando pra fruta então caiu um pouco essa coisa não é só aquecer nem resfriar antes a gente sabia só aquecer a gente sabe sim que o aquecer e o resfriar isso é ruim mas o tempo de exposição também é ruim a gente tem uma liberação de bisphenol A muito forte e aí não só o A eu vou falar um pouquinho sobre isso já que a gente entrou nesse rumo aí que é o bisphenol S e outros tipos de bisphenol a gente sabe que hoje no livro eu mostro muito isso que são os análogos do bisphenol A a indústria é muito esperta a indústria quer vender nem vou fazer uma crítica porque há que se rodar essa cadeia de alguma maneira mas acho que não é esse o caminho então o que a indústria faz a indústria usa o A mas o A ele vem sendo bombardeado há muito tempo mas a indústria usa o S usa o AS o AF existe uma série de outros bisphenol inclusive alguns como o S parecem até ter uma ação estrogênica pior maior do que o A só que o que acontece eu fiquei quase quatro anos para fazer a minha tese e publicar meus artigos agora você imagina quantos anos nós vamos ter que fazer isso tudo de novo com os análogos para provar que eles também são tão ruins quanto ou até mais graves então até pior então assim hoje a gente tem duas questões uma ambiental porque também não adianta a gente pensar só no que não é contaminado mas se eu estou o tempo todo produzindo lixo eu tento pensar que planeta eu vou deixar para os meus filhos a gente sabe que o percentual muito pequeno do plástico é reciclado é reutilizado a maioria vai para os oceanos a gente tem expectativas eu trago questões aí no livro do Fórum Mundial Econômico uma expectativa que 2050 a gente tenha mais plástico nos oceanos do que peixes se a gente pensar isso dados oficiais se a gente pensar se a coisa continuar do jeito que está fora o bisphenol nós já temos uma tragédia ambiental anunciada e pós pandemia muito mais agravada porque hoje todo mundo pede delivery aquilo vem no plástico e o lixo tem que ir para algum lugar então assim tirando isso Vitor uma coisa que ninguém pensa são os papéis térmicos o recibo o extrato o bancário aquela poeirinha que tem ali ou ela é bisphenol ou ela é bisphenol S muito provavelmente até o S que é esse que alguns estudos já mostram que tem uma ação estrogênica até maior que o A então a gente tem que ficar alerta porque como você falou no início esse é um problema que nós temos hoje mas nós temos inúmeros outros e a gente vai dando dicas práticas para ninguém ficar arrasado eu não gosto de falar eu me lembro Vitor que quando eu apresentava meus projetos no doutorado os professores todo mundo ficava assim e isso é ciência imagina escrever um livro desse só com artigo é muito tempo de estudo e eu me lembro que às vezes eu falava e os professores diziam assim meu Deus dá até tristeza na gente assistir você apresentando porque os dados são muito impactantes e eu tenho colegas pessoas que estudam por exemplo a questão da fertilidade fora os disruptores endócrinos mas por exemplo eu tenho uma colega do doutorado que estudou infertilidade com um metal pesado presente na tinta do casco mostrando nos peixes da Bahia de Vitória por exemplo todos contaminados então a gente tem várias questões ambientais aí o que eu acho que a gente tem que fazer uma evitar o plástico eu recebo o dia todo com certeza depois dessa live eu vou receber um monte de gente perguntando a minha vasilinha disso tem bisfenol A o fulano de tal tem bisfenol A aquele negócio que usa pro meu filho ora pode até não ter o A mas pode ter inúmeros outros e provavelmente tem o A também eu costumo brincar mas meu marido que o bisfenol A é pra indústria do plástico igual o trigo é pra indústria panificadora a gente a gente faz a gente cria receitas e consegue fazer coisas incríveis quando vem o cara lá põe um pouquinho de trigo o negócio já pega a liga ele é leve ele é barato ele dá a liga ele tem pegada ele é barato ele é acessível é a mesma coisa o bisfenol A inclusive tem estudos que mostram que tem produtos que não tem o A mas que tem o A na composição da liga dos plastificantes e que ali não é formado só pro bisfenol A é complicadíssimo a gente tem que apoiar de alguma maneira o plástico que a gente não precisa ninguém precisa usar um fotonete de plástico ninguém precisa usar um canudinho de plástico ninguém precisa usar um copo descartável a não ser que seja uma urgência sei lá assim mesmo acho difícil então tem muito plástico que a gente não precisa e a gente usa não quer dizer que você nunca na sua vida vai usar porque hoje seria impossível às vezes você vai comprar uma coisa que infelizmente tem o plástico que você não tem que fazer agora a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito então é pensar se eu preciso desse plástico não então não vou usar será que eu não posso apoiar eu recebo direto nos meus stories eu faço questão de divulgar empresas que já estão fazendo até sapatos femininos de alto nível com plástico que foi reciclado foi retirado dos pares ao invés de eles usarem madeira usarem outras matérias-primas eu uso shampoo e produtos de higiene que são feitos eles são retirados na embalagem retirados do plástico dos oceanos então é um plástico que é facilmente reciclável então nós temos que apoiar essas causas a gente tem como população que pensar se realmente a gente vai precisar daquele plástico senão a gente não usar para as minhas grávidas ou para o casal tentante o que eu oriento aí a gente vai entrar na fertilidade depois é carregar um envelope de papel na bolsa se você não precisa daquele extrato não pegue recebe lá por SMS o comprovante enfim a nota fiscal agora se é uma coisa que de fato você precisa tenha um envelope na sua bolsa e pede o cara para colocar ali põe ele dentro para você e você já não tem ainda mais hoje em dia né André que fica fácil tem uma desculpa não parece um louco tem a desculpa da higiene hoje e você sabe que eu brinco com meus pacientes assim ó a gente está falando aqui no preparo para engravidar então pensando nisso tudo que a evidência mostra e tem aí no livro é assim Vitor os disruptores endócrinos são ruins para todo mundo para todo mundo é fato você falou no início do Alzheimer de várias doenças Parkinson não só essas como outras doenças que não são transmissíveis o próprio autismo tem alguns tempos já enfim mas quando a gente pensa é ruim para todo mundo mas quando a gente fala em 90 dias antes da fecundação a gravidez dos dois primeiros anos é o pior período porque se a gente pensar no espermatozoide ali de vida 72 dias aquele que vai fecundar ele viveu 72 dias essa contaminação no homem nos 72 dias é a pior e essa contaminação na mulher nesses três meses que antecedem é pior e durante a gestação e até os dois primeiros anos então por isso a gente também tem que ter um cuidado redobrado eu falo para os meus pacientes olha eu não ligo também se for chamar de doida deixa para lá é seu filho é a vida do seu filho se você tiver que pagar mico que bom porque a gente não paga mico por ser saudável a gente paga mico por estar na ignorância né mas eu acho que a gente tem que levantar essa causa pois é sabe que aqui amanhã o pessoal que vem assistir vai ver a data de um artigo que eu tenho que eu apresento no SPA para as pessoas não acharem que é algo novo porque a sensação e aí eu já vou vou entrar para o teu para o teu meeting né André fazer hoje o básico que todo mundo faz cara se você é um profissional de saúde que vai fazer mais do mesmo tá beleza não reclame que você não teve êxito na vida não reclame porque ninguém vai te pagar para isso ele vai pagar o mínimo possível ou vai usar o convênio ah vou nesse médico porque porque aquilo ali aquela consulta nutricionista para que aquela consulta vai me dizer o que para comer cream cracker ou então pão sem glúten fazer o mais do mesmo mais do mesmo tem espaço sempre tem sempre tem né fazer um feijão com arroz digamos assim bem feito mas ninguém vai te pagar mais por isso não e com toda razão porque porque uma informação dessa tem aqui 700 pessoas assistindo nesse momento eu garanto que pelo menos mais da metade nunca ouviu falar nisso como que uma pessoa hoje vive num mundo desse eu tenho um artigo de 1992 92 92 já adiantei as pessoas aqui né e até hoje a pessoa não sabe disso não tem como o que que está acontecendo falta profissional interessado em fazer menos do mesmo ampliar seus horizontes é por isso que um congresso como o teu que é o meeting que vai acontecer que já é o segundo ano que eu vou dar uma aula lá né são fundamentais não tem área tá entendendo não tem área a pessoa trabalha ginecologista tem obrigação obstetra tem obrigação pediatra tem obrigação nutricionista tem obrigação enfermeira todo mundo por que por que por que não saber disso ah Vitor mas se eu souber cara se eu souber tu vai tu vai salvar uma família tu vai dizer que a partir dali provavelmente isso está acontecendo porque eles não tiveram cuidados e pode ser que se ninguém encontrou uma causa para a sua dificuldade de engravidar tem grande chance de isso estar atrapalhando tem algum processo para tirar do corpo ninguém sabe exatamente como existe mas aqui no spa até a Camila quando a gente estava preparando para engravidar a gente disse assim vamos tentar vamos começar a tentar vamos que primeira coisa que eu fiz vou eu Vitor ficar no meu spa fiquei uma semana além de claro todos os cuidados que a gente tem com a saúde exames periódicos tal vem pra cá por que porque Camila tem uma coisa que a gente não tem como capturar o jeito certo de avaliar metais tóxicos no corpo seria fazer um soro antes que é lá esses metais porque eles estão em algum lugar dentro do corpo sugar eles como se fosse um imã imantar eles para o sangue e aí medir na urina esse seria o jeito mas ninguém faz isso mede no sangue e aquilo que está no osso tu não mede está no osso está até atrapalhando aquilo que está no receptor hormonal tu não consegue pegar também aquilo que está dentro do cérebro tu também não consegue pegar aquilo que está no teu testículo no ovário também não consegue pegar então pelo sim pelo não eu devo primeiro contar com o fato de que eu vou estar contaminado se eu não conhecia isso se eu não entendo disso eu vou estar contaminado pronto ponto um ponto dois que eu posso fazer então para parar de aumentar o bioacúmulo disso ou o xeno acúmulo fundamental ou seja parar de ter contato com esse tanto de coisa ponto três meios da gente pelo menos no resto que é importante para a saúde mas vamos falar aqui de fertilidade eu tenho o melhor possível é aquilo que a gente fala se eu sei que eu tenho vamos pegar um time de futebol que todo mundo entende aqui eu sei que eu tenho o meu goleiro é ruim eu tenho que fazer de tudo para a bola não jogar lá se eu sei que meu centroavante é ruim eu tenho que os outros jogar bem então se eu sei que eu estou contaminado eu tenho algumas coisas que eu preciso acertar e aí principalmente quando a gente fala de micronutrientes existem alguns que eles têm esse potencial eles ajudam nesse processo de combater os danos ruins oxidativos danos inflamatórios ou os danos disruptores desses desses elementos mas para isso também ou a gente precisa saber em que alimentos eles se encontram e imaginar que aquele alimento que ele se encontra vai ter realmente riqueza daquele nutriente ou a gente precisa medir no sangue e complementar aí eu passo de novo a bola para ti né André a gente sabe aqui da importância isso vai ser tema da minha aula que eu vou dar no congresso do meeting que é o segundo né André é o meeting a gente fez ano passado em agosto o primeiro congresso internacional de nutrição materno infantil que foi o que você palestrou e foi aquele sucesso absoluto muita gente foi incrível esse congresso a segunda edição dele a gente transferiu para abril porque por conta da pandemia e a gente quer fazer presencialmente final de abril se Deus quiser e aí eu faço já há alguns anos um meeting de nutrição materno infantil esse ano eu vou realizar o meeting pela Abrami vai ser o primeiro meeting da Abrami a gente tem aí um time incrível que vai falar a gente vai ter desde o Bruno Zilber que é aí uma grande referência no Brasil em microbioma microbiota o Bruno vai dar uma palestra Vitor que eu acho que todo mundo tem que saber a dúvida é cólicas versus microbiota verdades e fake news o que é fake news em relação a cólica super interessante nós da área materna a gente tem que saber disso até quanto essa microbiota influencia esse bebê tem cólica muito interessante então a sua palestra que é essa que você vai dar o spoiler falando sobre deficiências de micronutrientes que afetam a fertilidade do casal imagino que você já está com alguma coisa em mente por isso você está introduzindo o assunto mas a gente vai falar sobre deslepidemia na infância a gente pega no consultório hoje a Abrama é voltada para todo profissional da área de saúde materno infantil então o médico pode e deve se associar nutricionista farmacêutico cis, fono rodontopediatra todos acadêmicos também podem eu costumo falar você falou aí que é obrigatório eu sempre falo e não é brincadeira é verdade o meu slogan você sabe que é fazer a diferença nessa geração e por consequência da Abrama e dessa geração de profissionais que vem aí querendo mesmo mandar um comentário porque a gente está pensando eu não estou preocupada com as crianças que eu tenho hoje no meu consultório não porque as que eu tenho hoje no meu consultório eu já tenho estatísticas trágicas mas o que mais me tira o sono são as de amanhã são os filhos das crianças que me tiram o sono porque essas crianças que estão aí hipermedicalizadas tomando medicamento para dormir para acordar para concentrar essas crianças que estão aí totalmente entregues às telas essas crianças que vão ser os pais de amanhã então a Abrami ela nasceu desse sonho de capacitar profissionais então explica a Abrami explica a Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil todo mundo que for profissional da saúde pode ir lá seguir arroba Abrami a Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil e a gente vai fazer 28 e 29 de novembro um meeting Abrami de Nutrição Materno Infantil o Vitor vai falar sobre deficiência de micronutrientes que atingem a fertilidade o Bruno Zilber vai falar o Alexandre Guiardo vai falar sobre dislipidemia na infância Vitor a gente pega eu pego no meu consultório crianças de 3, 4 anos tomando medicamento para colesterol tá essa é a nossa realidade hoje no consultório então a gente vai entender na visão da bioquímica o que que se trata isso vai ter uma palestra muito interessante estou dando spoiler aqui porque a gente nem anunciou essas palestras com o doutor Efraim falando sobre o retrato no mundo do Covid-19 na pediatria como é que estão as crianças no mundo quem tá pegando quem não tá qual que é a estatística se você tiver uma criança com Covid é pra fazer o que existe protocolo ortomolecular alguma questão nutricional pode estar envolvendo nisso a gente vai ter uma palestra muito interessante também de uma pediatra Vitor falando sobre o protocolo da consulta do pediatra no pré-natal a grávida ela tem que passar no pediatra ela tem que saber o que vai acontecer depois quem é o pediatra que eu falo que é o melhor amigo dela ela é o pediatra depois ela tem que conhecer ele antes então a gente vai ter são 10 palestras eu vou falar sobre carreira na nutrição materno infantil tá muito muito interessante todo mundo pode e deve participar agora sobre tudo isso que você falou Vitor o que que eu acho nós temos que nos capacitar e eu costumo dizer em todos esses eventos que se tem alguém que pode fazer a diferença nessa geração é o ginecologista etc eu sempre falo isso sabe por que Vitor às vezes ele vai pegar essa menina lá na adolescência fazendo um monte de bobagem quando a gente pensa em fertilidade que é o assunto da nossa live aqui uma coisa que eu anotei aqui pra não esquecer de falar é o estado nutricional dessa mulher e desse homem que engravida qual é você foi falando aí muito bem sobre a questão dos metais pesados o cérebro o osso e tal aonde que os disruptores endócrinos ficam no tecido adiposo porque eles têm ação lipopílica eles se atraem pela gordura o que que as evidências falam que a pessoa que engravida com um percentual de gordura mais alto acima do ideal e aí você sabe disso muito melhor que eu essa pessoa ela já vai estar mais contaminada com aquele que tem um percentual do nível ideal por quê? porque ela teve mais lugar e os disruptores eles gostam de ir pra esse lugar e durante a gravidez como tem muita mobilização de gordura eles também estão sendo jogados ali inclusive na amamentação porque na amamentação também tem muita mobilização de gordura então se a gente for parar pra pensar pelo menos uma dica se eu for dar uma dica prática pra todo mundo que tá assistindo a gente os leigos mesmo a população que ah eu quero daqui a tantos anos engravidar já tem que olhar o seu estado nutricional se você tá acima do peso com percentual de gordura elevada a gente considera obesidade esse excesso de gordura corporal você já tem razão pra começar hoje então é esse ginecologista que vai olhar aquela menina lá com 18, 19, 20 anos você vai falar olha não é bem assim porque o negócio não é da noite pro dia não é verdade? não é você vai pro intensivo no seu spa e você vai sim ter uma ação enfática um tempo ali ajudando o seu corpo a trabalhar mas isso ajuda muito em qualquer aspecto mas você tem que ter um estilo de vida é como a pandemia hoje todo mundo quer tomar uma gota milagrosa pra se livrar mas não é assim é a nossa história o nosso corpo é a nossa história então o preparo pra se livrar deveria ser contínuo e aí você faz ajustes nesse período é eu ia dizer que voltando ali ao profissional e profissional ou a pessoa é ginecologista que vai vou usar aquele do convênio ali porque afinal de contas você vai lá faz o exame que todos me fazem e prescreve onde você é profissional que todos me fazem ou tem a pessoa que é pastoreia catequiza ensina onde o pai e a mãe vão se sentir mais seguros que legal tá insistindo pra minha filha que se ela não comer melhor não vai melhorar essa acne não adianta ficar entupindo de porra de anticoncepcional vai ter que melhorar a alimentação se não melhorar também a alimentação não vai melhorar a ansiedade porque o ginecologista mais tem proximidade dos médicos de todos os médicos porque ali afinal de contas duas vezes por ano a mulher vai passar com eles olha a missão que tem na mão deles realmente esse convencimento fora os pediatras obviamente no começo da vida que tem essa missão de transformar o modelo pensante de pais e mães a gente fez consulta pré-natal eu e a Camila antes antes da gestação duas consultas nós passamos com o pediatra porque precisava entender a cabeça dela ver quais eram as recomendações aliás sair na frente tudo que a gente já foi preparar deixar em casa desde pasta de dente até eu queria saber antes não é em cima da hora que a gente sai pra ver se precisa comprar alguma coisa e aí não acha e aí fala assim ah mas é que é muito difícil mas no tempo que tu tinha tempo pra se organizar não fez filha não dá tempo de nada e por que que não pensou antes se não tem tempo de nada organiza antes deixa tudo pronto a gente conseguiu comprar coisa pra um ano ah mas o dinheiro ué divide em 12 vezes então tá no mesmo a gente tem tem formas da gente se preparar pra tudo né e preparar pra gestação é a mesma coisa eu ia falar pra ti dentro dos nutrientes talvez o nutriente mais antigamente falado de mais tempo que nós temos com essa correlação de fertilidade de homens e mulheres o que se fala há mais tempo é o zinco e o zinco é esse mesmo zinco que é tão importante também pra imunidade aparentemente o zinco exatamente aparentemente então o zinco tem um papel modulador muito importante pro corpo todo se a gente for analisar o magnésio ele vai ter o mesmo papel modulador pro corpo o selênio o mesmo papel o cobre eles são elementos cruciais da nossa vida a gente não consegue produzir nós temos que tirar de algum lugar mas o zinco ele vem se estudar há muito tempo e ele tem um poder quelante também então por isso que a gente acredita que em alguns momentos até uma sobrecarga entre aspas de zinco sim eu vou levar artigos mostrando isso lá acaba sendo potencialmente interessante e também a interferência que outros nutrientes podem fazer a gente sabe que o zinco e o cobre eles tem total correlação o zinco e o ferro eles tem uma competição então a forma de prescrever também muda o desfecho se a gente consegue melhorar ou não não só o jeito que ele vem quelado mas também a forma em que momento como e separando do que para ter mais certeza de que a gente vai poder absorver adequadamente vai ser o tema da minha aula lá um spoilerzinho aqui mas eu ia falar de um outro nutriente sabe André aqui que poucas pessoas conhecem que estamos assistindo e que caiu no gosto finalmente graças a Deus dos médicos que trabalham com fertilidade que é a coenzima que é dessa esse antioxidante que a gente produz e a gente também consegue deve extrair também da alimentação ele vem sendo nos últimos tempos ele vem ganhando atenção eu lembro que há 10 anos quando eu prescrevia eu era uma picareta por prescrever essas antioxidantes que não serviam para nada e hoje tu vai nos consultores dos médicos mais tradicionais da linha da fertilidade e ele vai lá prescrever para a mulher e para o homem como se fosse a última novidade do mercado como há coisa e é realmente há coisa ajuda de sobremaneira as pessoas a terem uma função preservada da melhor forma possível não é só ele que é a função mitocondrial então para entender a função mitocondrial não basta só apresentar ali uma coenzima que é 10 de 100mg e achar que vai ser absorvido porque ali nem 10 15% vai ser absorvido dela a ubicnona ela é ubícona está em todo nosso corpo é necessário para todo o corpo assim como as mitocondrias mas é uma suplementação que vem ganhando espaço graças a Deus abriram a cabeça para um elemento né André e que as pessoas têm cada vez mais necessidade porque cada vez mais necessidade de uma melhora do processo mitocondrial e aí eu queria te provocar aqui André para falar um pouquinho para as pessoas para que serve uma mitocondria porque a grande maior parte desses médicos talvez prescrevam coenzima que é 10 porque foram ensinados a prescrever porque agora tem nas farmácias e não sabe o que é isso não sabe nem onde que atua ou seja não melhora eu já ouvi disso de um médico uma vez não tomou coenzima que é 10 não toma durante um mês para ver se melhora a fertilidade pô o homem em um mês não vai melhorar nunca a sua fertilidade com coenzima que é 10 nunca eu preciso entender muito pouco do processo de como acontece fisiologicamente esse nutriente de onde eu posso extrair André você pode falar alguma coisa sobre isso só para dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo e até os médicos profissionais de saúde que eles devem entender sobre isso quando a gente pensa em mitocôndria a primeira coisa que vem à minha mente é a respiração celular essa organela que é fundamental e que hoje extrapola aquilo que a gente aprende na bioquímica na aula lá de fisiologia quando você falou da coenzima Q10 eu lembrei de outros também antioxidantes e substâncias que vão por exemplo quando a gente pensa no bisphenol A em si no livro eu já trago algumas pesquisas Vitor que falam sobre a ação da quercetina por exemplo o ácido alça-lipóico como o quelante dos disruptores endócrinos extrapolando a questão e a própria melatonina que hoje como você falou da coenzima Q10 a melatonina hoje também vem sendo muito utilizada inclusive na gestação às vezes uma ação antioxidante então quando a gente tem aliás o lipoico né André desculpa o lipoico ele tem uma função quelante inclusive de nutrientes ou seja a depender do momento que a gente coloca o lipoico e a dose nós estamos até atrapalhando a alimentação ele é excelente para ajudar tudo mas depende do momento que a gente coloque a dose ele pode quelar minerais que eu gostaria de absorver quando a gente pensa na ação que a gente tem mitocondrial em toda célula a gente pensa em um corpo em uma máquina que tem que estar bem para poder funcionar e aí Vitor para a gente eu acho que a gente está na reta final aqui eu queria também dar um outro dado por exemplo que eu usei no livro que eu usei para como descontaminante tanto no meu mestrado e doutorado mas no doutorado em relação ao Bicillenol A que é o Kefir o Kefir é um alimento a gente passa essa questão da suplementação a gente fala numa alimentação e o que eu mostrei no mestrado e doutorado é que o Kefir com uso contínuo ou seja ao longo da nossa vida de alguma maneira ele é um potente antioxidante como um alimento você não vai lá e come um potinho de Kefir e está curado de nada não mas quando você tem um estilo de vida saudável nesse estilo de vida saudável você tem um alimento que tem essa ação funcional como o Kefir você está ajudando qual é a ação maior do Kefir que foi o que eu fiz o que eu fiz no doutorado como a gente estava estudando a contaminação por Bicillenol A a gente usou o Kefir como uma arma já que eu tinha mostrado provado no mestrado que ele curava ou melhorava significativamente a hipertensão arterial eu apostei que o Bicillenol A levaria a hipertensão e que o Kefir talvez naquele contexto da contaminação também tivesse essa ação e qual é a ação do Kefir? se a gente falou que a base disso tudo que a gente está dizendo aqui é o estresse oxidativo a gente tem o Kefir como um potente antioxidante porque ele aumenta a produção de óxido nítrico e ele diminui a produção das espécies reativas de oxigênio então no resumo da história ele tem várias ações no meu doutorado Vitor aqueles que receberam os animais que receberam o Kefir eles tiveram toda aquela parte do dano do DNA da hipertensão inclusive do acúmulo de gordura corporal que o Bicillenol A levou tudo aquilo foi abolido completamente e alguns tiveram até um efeito melhor do que aqueles que não receberam ou seja o Kefir ele é um potente antioxidante você usando a longo prazo com um estilo de vida o que ele faz? ele melhora essa parte do estresse oxidativo aumentando a produção de óxido nítrico mas também muito provavelmente essa ação seja realmente a nível de microbiota você tem ali um desequilíbrio intestinal tudo isso tem muitos papers falando sobre a questão dos disruptores endócrinos também a microbiota é que o assunto é muito grande a gente vai falando uma coisa e a minha cabeça a gente pensa rápido vai puxando outra então a gente tem por exemplo as algas elas são filtro então a gente tem uma ação a nível de alga como detoxificante também isso que você falou da fertilidade agora o Kefir ele muda de alguma maneira essa microbiota não tem dúvida disso que quando você usa a longo prazo aí você corrige essa desbiose você tem uma pessoa que vai ao banheiro quando a gente pensa nisso tudo a gente pensa quanto a gente pode fazer pelo casal que se prepara para engravidar as pessoas são constipadas ou tem diarreia e acham isso normal a pessoa acha normal ela ia ao banheiro uma vez na semana então a gente o resumo da ópera porque eu não sei mais quanto tempo a gente tem não é da noite para o dia nós estamos pagando o nosso corpo e o corpo dos nossos filhos já está pagando pelo que estamos fazendo com o ambiente então nós estamos fazendo e estamos pagando tende a ser pior mas existem muitas coisas que estão nas nossas mãos e que a gente pode fazer para mudar essa realidade é ter um estilo de vida saudável e se preparar para colocar um filho no mundo em todos os aspectos físico, emocional espiritual acho que tem tanta coisa que a gente poderia falar você poderia falar por exemplo a gente nem falou da vitamina D difícil falar em fertilidade não falar da vitamina D né praticamente impossível né então eu vou nutrir você pode ver essa menina com hipovitaminose D aos 18 anos e mudar o rumo daquela criança que ela vai ter aos 30 né não e é engraçado né porque alguns temas ficam tão tão repetitivos repetitivos que é inacreditável é inaceitável que a gente ainda atenda pessoas em que o médico falou assim não, isso é bobagem pode isso é, não dá bobagem do que né e às vezes a gente fala assim sobre é até sobre esse tema né André pô, vamos botar os pingos nos is em algumas coisas né tá o seu médico falou que é bobagem algumas vezes ele estudou sobre isso ah, mas na fertilidade nós estamos falando na fertilidade então vamos pegar só no tema da fertilidade vocês estão falando com a presidente da associação brasileira de nutrição materno infantil vou repetir doutora Andréa Flix é a presidente da brasileira da associação da é a presidente da associação brasileira de nutrição materno infantil por mérito e não por politicagem ela criou essa associação poxa até a pessoa que estuda demais um tema disso aí quer dizer que vem uma outra pessoa e fala que é bobagem essa outra pessoa nunca qual é a autoridade que essa pessoa tem aí nós temos que pensar sobre a autoridade sobre os temas falando aqui da importância de nutrientes e a diferença que isso faz na vida das pessoas e infelizmente a maioria das pessoas que está tentando engravidar seja homens e mulheres o que eles estão sendo pesquisados para alguma doença e a maioria não tem doença tanto que a maioria chega lá para engravidar não está conseguindo engravidar assim tá mas é eu pesquisei não tem problema falei tá bom o problema é que esqueceram de pesquisar os seus problemas esse é o problema você não tem um problema uma doença você tem uma deficiência de diversos nutrientes você o homem também e tal e precisa ser entendido como um todo e aí como profissional de saúde acaba que esse tipo de profissional é mais valorizado no mercado consegue cobrar uma consulta mais consegue cobrar uma estadia num spa mais por quê? porque são resolutivos em fazer aquilo que poucos fazem olhar para um lado da saúde que poucos olham e é eu queria acabar que nós estamos no final e é um foco de encontros como esse como tu está promovendo né André do meeting quero que tu repita quando é que vai ser o meeting como é que as pessoas podem se inscrever isso o meeting vai acontecer 28 e 29 de novembro obviamente vai ser online por conta de tudo que a gente está vivendo as pessoas podem já se inscrever no site da Abrami www.abrami.com que é a Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil no meu insta também tem a gente coloca no stories depois para todo mundo as inscrições já estão abertas quem é membro Abrami, Vitor tem desconto no meeting tem desconto no congresso do ano que vem tem desconto na minha pós pela SAPS então para nutricionistas e médicos a Abrami é aberta todos os profissionais de saúde é isso que você falou a nutrição materno infantil eu não tenho dúvidas que vai ser a área que mais vai crescer nos próximos anos porque as pessoas estão começando a entender isso que a gente está falando e tem que crescer, Vitor não adianta a gente esperar vir uma outra pandemia para ouvir falar na vitamina D e querer resolver o problema de uma vida inteira a gente tem que lutar pelas próximas gerações e quando eu falo a nutrição materno infantil isso não envolve só o nutricionista em si ele sim como nutricionista materno infantil mas o ginecologista o obstetra o odonto o pediatra o afono e tem que entender que a nutrição está na base da vida eu não posso ter uma afono por exemplo que atenda uma criança seletiva já vou convidar todo mundo aqui porque quinta-feira eu vou fazer uma live no meu Insta seletividade alimentar para o profissional da saúde estão 20 horas todo mundo está convidado no meu Insta quinta-feira próxima quinta eu não posso ter um profissional que atenda uma criança seletiva Vitor e que vai usar ali chocolate biscoito recheado para atrair essa criança para comer para cumprir um protocolo eu tenho que ter um profissional que entenda que a nutrição materno infantil está na base da vida daquela criança mesmo que ele tenha um problema específico esse problema nunca é uma coisa só Vitor aonde tem vida tem nutrição nós somos feitos de células as células são feitas de nutrientes a nutrição é desde o primeiro ser humano desde que Deus criou o mundo então todo profissional da saúde inclusive também pedagogo você sabe que quando eu criei a Abrami eu abri para pedagogos o pedagogo pode ser membro Abrami porque eu entendo que se ele está numa escola se ele está à frente de um projeto ele tem que entender da nutrição materno infantil mesmo que não seja ele que vai para a escola de dieta obviamente mas você como médico e aí a gente tem a pós é aberta para nutricionistas e médicos e a Abrami é para todos os profissionais como o Mith é aberto para todos os profissionais quando esses profissionais começam a entender a importância da nutrição eles crescem no trabalho deles não é mais nunca mais uma mãe no futuro a mãe não vai ao pediatra que vai passar aquele biscoitinho talvez para ela falar qualquer um que a gente sabe que era uma realidade até um tempo atrás e que vai dizer que isso é modismo que vitamina D é modismo não tem mais porque a mãe já sabe que não é modismo então todo profissional da saúde ele vai ter que entender da nutrição mesmo que cada um vai atuar na sua área então a nutrição materno infantil vai ganhar muito espaço e o médico que entenda disso já tem um diferencial porque o paciente sabe se ele falar que é modismo o cara é capaz de abrir o PubMed e ler o artigo troca troca de médico que é o que eles fazem hoje em dia uma pergunta hoje em dia as pessoas me perguntam em comentário aqui ah mas eu fui no médico e troca de médico tem que ser meio pontual meio curto e grosso algumas coisas falou bobagem troca falou uma bobagem muito grande dessa troca não é fácil deixa eu até André trocar uma moral violenta nunca tive essa moral de ter tanta gente importante numa live minha aqui meu Deus não está aparecendo os comentários não estão aparecendo é acho que a internet tua também é falhada mas olha aqui manda o povo gente chique nós estamos nessa moral toda deixa eu enaltecer aqui doutor Pedro Neuro aqui de Porto Alegre um dos maiores neurologistas que eu já conheci na minha vida doutor Pedro Sestowski que é totalmente adepto desde kefir dos fermentados de nutrição de intestino aliás acabou de lançar um produto maravilhoso sobre o intestino segundo cérebro tu vê um neurologista com um pós-doutorado em Harvard falando do intestino segundo cérebro ou seja é inegável essas coisas quero enaltecer que Daia Siebra que está também nos assistindo aqui Daia faz um trabalho maravilhoso no YouTube de pastoreio sobre alimentação funcional médico amigo meu Criando Sem Crise que é uma pediatra lá de Campinas esposa de um psiquiatra maravilhoso que fala muito em alimentação também doutor Luiz Cal doutor Luiz Claudio que encaminhei um paciente hoje inclusive tem um urologista que deixou claro que falou assim poxa atendo toda hora pessoas com invertilidade e que nunca ninguém olha ele é urologista nunca ninguém olha para alimentação para melhora de uma alimentação uma que não é profissional da saúde mas é uma querida uma paciente minha dona Alda com mais de 80 anos está nos assistindo ou seja olha o interesse das pessoas não cabe mais uma pessoa mas não é mais para mim é para netos para filhos muita gente aqui deixou só para eu não perder porque eu fui colocando aqui doutor Elvídio que é um ginecologista maravilhoso da tua terra beijo Elvídio maravilhoso de Vitória amigo um grande irmão que a gente tem também aqui doutor Eduardo Senra um endocrinologista que se Deus quiser vai atender aqui na minha clínica em Porto Alegre vou te chamar daqui a pouquinho Eduardo ele é lá de Santa Catarina mas é um endocrinologista colocando aqui autoridade verdadeira só tem um lastro um mérito parabéns o cara é incrível é irretocável né Eduardo então gente quero agradecer a presença de todos vocês aqui quero já recomendar beijão meu vídeo recomendar esse super meeting que eu vou estar lá com o maior prazer falando dessa deficiência de nutrientes e como repor esses nutrientes um jeito olha aí doutor Turis Perp chegou aqui o maior cardiologista do mundo é eu vou te falar só a gente que eu não consigo ver todo mundo a Dani externo que é aluna nossa do curso cardiologia metabólica funcional que está aqui então assim incrível aqui muito legal essa tua live realmente viu André porque eu falo direto eles nunca estão todos aqui me assistindo sabe essa coral toda é minha Vitor é tudo teu só vou te dizer só pode ser então um beijo pra esse povo todo aí gente faz um coração aí Vitor pro povo dar um print na gente opa coração aqui ó eu tô segurando aí gente um beijo pra vocês que honra minha como se inscrever no meeting gente olha só tá como se inscrever no meeting abre lá o site da Abrami me é a A sociação abrami de maria i abrami abrami.com no meu insta tem o insta da Abrami também eu vou colocar nos meus stories também Vitor é só entrar no site e se inscrever vão ser 10 palestras sensacionais temas incríveis e vai ser demais 28 e 29 de novembro uma super oportunidade ó imperdível barato prático não precisa sair de casa e pra quem é da área da saúde e que pelo menos os que trabalham com fertilidade atendem mulheres, homens, crianças é mandatório realizar tá aqui, eu vou estar aqui W.Abranmi, tá errado é Abranmi a Lília que também é minha paciente, uma querida a Lília Caldas Oficial colocou aqui, o dela tá certo Abranmi tem um M de Nutrição Materno Infantil Nutrição Materno Infantil Abra Nutrição Materno Infantil, Abranmi Botei, ó, fico sem o comentário da Lília aqui pra todo mundo gente, então é isso aí chegou o nosso tempo quero agradecer muito a você você mora no meu coração, super parceiro uma honra fazer parte da sua vida da sua família, sempre disposta a fazer mesmo a diferença na vida das pessoas, quero encerrar a minha parte desejando a todos que estão ouvindo a gente uma palavra de bênção mesmo quantas pessoas talvez estão aqui, Vitor sonhando em ter filhos sofrendo essa questão da infertilidade dói muito, né? receba o nosso amor o nosso carinho tudo isso que a gente tá falando aqui é sempre uma visão muito otimista tem muita coisa que a gente pode fazer quem quiser ler o livro entra no meu site andreafrix.com que o livro tá lá podem adquirir pelo meu site cursos online nessa área tem tudo lá no site mas dizer que nós estamos aqui pra fazer a diferença na vida das pessoas eu acho que todo mundo incrível que você tem aí de público, né? mérito seu se todo mundo fizer um pouco, Vitor imagina quantas vidas a gente vai mudar isso é fazer a diferença nessa geração então eu te agradeço muito a honra de estar aqui com você mais uma vez amo você, sua família você sabe de mim te amamos também demais, né amiga?